Então essa parte da cerimônia amou aqui Esperando para o mar de perfeita Esperando para o mar de perfeita Para o mar de perfeita Está vendo como os arcos já tem no fundo, que é a própria natureza E daí os seus convidados subirem aqui Vai ser a melhor parte É o seu convidado Você é o amor da minha vida Que eu agradeço a Deus todos os dias Por ter colocado você no meu caminho Obrigado por tudo Eu vou cuidar de você todos os dias da minha vida Você é o amor da minha vida Eu falei que eu ia estragar a sua maquiagem todinha Eu acho que é um lugar muito legal, vai ficar marcado duas vezes para a gente Deixa eu ver só Que é a pergunta mais valiosa da minha vida Mesmo? Né? É Você quer tomar comigo não Tomei se acertou Também se acertou Amém. Amém.